Música Boa noite galera que está curtindo o Circuito de Sucessos nessa quinta-feira gostosa aqui na ECO TV. A gente começa hoje com o programa 1 hora de duração com muitas novidades porque o Circuito foi feito para você que está em casa. Daqui a pouquinho a gente volta contando tudo porque o Circuito está no ar. Música E o Circuito de Sucessos está com tudo. Hoje programa 1 hora com muitas novidades, quadros antigos que voltaram para o Circuito porque ele tinha meia hora, agora ele tem 1 hora de sucesso para vocês. E a gente fica muito feliz porque você que está em casa pode continuar participando com a gente, mandando o seu e-mail agora. Artista Misterioso é assim, agora é programa de 1 hora, você manda o seu e-mail para a gente e você pode ganhar um prêmio Super 10. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, porque agora a gente tem que mostrar quem será esse artista misterioso de hoje. Você que está em casa pode ganhar um par de chinelos feito por uma mega empresária. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, não é um chinelo comum não. Quem será esse artista misterioso? Você pode participar mandando para a gente pelo circuitodesucessos.com.br Quem será essa personalidade, essa pessoa imponente do meio artista que está aqui ajudando a gente a fazer o Circuito de Sucessos e dando um prêmio para vocês de uma mega empresária, um chinelo que não é qualquer um que faz não, gente. E que celebridade calça é nas emissoras globais. E você que pode também participar no blog, você continua mandando seu e-mail para a gente e você pode ganhar esse chinelo imponente. Daqui a pouquinho você vai entender, porque agora eu vou apresentar o programa. Tem esse quadro novamente, que é o Game dos Homens contra as Mulheres. Então você que está em casa pode participar com a gente também, se emocionando nas perguntas daqui a pouquinho. Porque eu vou apresentar essas celebridades que estão aqui, que vai pegar ali, meu câmera vai pegar essa primeira personalidade aqui, essa primeira loira aqui, minha queridíssima amiga Cristina Bozato, empresária. Obrigado, Cristina, pela sua presença. De nada, Magina, Maldi. É um prazer estar aqui junto com vocês hoje e apresentar o nosso trabalho. Com certeza, trabalho lindo que você vai mostrar para a gente. Gente, ela calçou nada mais, nada menos que Ana Maria Braga. Ela calçou nada mais, nada menos que Ana Maria Braga. Mostra para a gente aí um dos chinelos famosos dela aí na mídia. Ela está aqui para mostrar para a gente, ó. Meu câmera puxa aí. Esse chinelo lindo, Ana Maria, você pode pesquisar lá. Ana Maria, Cristina Bozato, olha só. Calçou, Ana Maria está aqui no circuito e também porque é uma mega empresária. Queria te agradecer, linda. E também a pessoa vai ganhar esse prêmio, né? Vai ganhar esse chinelo hoje. Olha. Vai ser certeada os chinelos hoje com a gente. Artista misterioso, olha só. Nada mais, nada menos que Cristina Bozato, que calça Ana Maria Braga, hein? Nada, olha, poderosa, né? E a gente está aqui também com ela. Ela que é do ex-mulecada. Na verdade, molecada acabou, mas ela está linda. Minha queridíssima amiga de sucesso, Juliana Lee, aqui no circuito com a gente. Obrigado e palmas para todos os convidados. Vamos dar um aplauso aqui, né? Desculpa, Cristina. As palmas para você também. Obrigado, viu, Gil, por estar aqui com a gente. Obrigada, é muito bom estar aqui também mostrando meu novo trabalho. Ela que está pop, né? Sempre foi pop, né? É, sempre foi misturado. É, né? Agora está um pop meio eletrônico, uma coisa louca. Que ideia! E você vai estar daqui a pouquinho no meu sofá, no História de Sucesso, comigo aqui. Esse quadro também volta numa hora de sucesso aqui no circuito. Ela vai estar aqui no sofá contando todas as intimidades. E tem muitas surpresas para a Juliana Lee aqui hoje. Muitas surpresas. Obrigado, viu? E a produtora de um dos eventos que marca a nova marca da moda, o Deluxe Top Moda, a produtora linda, Vânia Suster. Tudo bem, Vânia? Aplausos para a Vânia. Obrigado, linda como sempre. Obrigada, é um prazer estar novamente aqui nesse programa, muito maravilhoso. Obrigado. Você que é da casa querida e com certeza você sabe que o circuito está lá no Deluxe sempre, né? É só chamar que a gente está lá. Obrigado mesmo. E agora eu estou com o Gatão também, ele que estava para vir no meu programa faz tempo, né? Na verdade, ele que é apresentador de um programa Game Show aí. Ele vai falar para a gente. O meu querido amigo, imitador, apresentador, várias facetas, Alexandre Furtado. Aplausos para ele. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Eu que sempre te acompanho. Agora eu tenho uma honra ter você aqui no circuito. Muito obrigado. Muito sucesso para você, que além de apresentar bem, tem uma voz realmente imponente. Eu tenho que assumir porque a gente tem que ser realista. Você realmente está de parabéns. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu e parabéns pelo trabalho, pelo sucesso que está enfrentando aqui na EcoTV. Obrigado. Sucesso para você também, viu? Daqui a pouco você fala do teu programa, ok? Game Show, né? É o Game Show, o que eu falo para vocês. Isso aí. Estou aqui com esse modelo de sucesso que não para de trabalhar. Ele que já trabalhou comigo no passado, mas agora está aí com a sua carreira bombando. O Iago Santi. Parabéns, Iago. Obrigado. Obrigado, eu amo. Que legal ter você de novo aqui, meu amigo. Muito bom. Já deu tudo o meu, rever o pessoal tudo de novo. Está no seu programa aqui. É muito bom para mim também. Você que já fez parte do circuito, né? Está aqui de novo, né? Muito legal. Vou estar na casa. E voltou a casa. O bom filho, a casa retorna, né? E muito mais bonito e sucesso, né? Isso que é importante. E eu estou com esse meu amigo também que estava devendo uma visita aqui no circuito de sucessos. Ele que é um palhaço que também está aqui nas manhãs da EcoTV. O palhaço Leleco. Aplausos para ele. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Imagina. Promessa é vinda, né? Verdade, cumpriu hoje, né? Isso é bom demais, isso é bom demais. E hoje aqui no circuito, daqui a pouquinho eles vão dar mais recado para a gente, porque aqui a gente tem que chamar para vocês um musical muito animado. Com ele que acabou de falar, com ele que está aqui com a gente, ele que é sucesso. A gente está aqui nas manhãs da EcoTV. Meu amigo que vai cantar para a gente, que vai animar o time feminino, que vai animar o time masculino, o palhaço Leleco no circuito de sucessos. Hora de papá, fala não gostar, assim não pode ser, tem primeiro que provar. Pegue uma colher, vai experimentar. Trate de aprender, a tua mãe vai te ajudar. Ai, ai, menino bonitinho, prova só um bocadinho. Diz que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri lá. E essa manhã logo passará. Que ri, 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 que lá. Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está. Que ri, 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 que lá. Olha só quanta alegria, demosia já não há. Hora de dormir, fala não vai não. Fica só fingindo que tá vendo o papão. Hora de acordar, ai que confusão. Me ajude a levantar e não põe o pé no chão. Ai, ai, menino bonitinho, dorme só um bocadinho. Que ri, que ri, que ri, que ri. Que ri, que ri, que lá. E essa manhã logo passará. Que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá. Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está. Que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá. Olha só quanta alegria, demosia já não há. Que ri, 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 que lá. Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está. Que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá. Olha só quanta alegria, demosia já não há. É hora do banho, água na banheira, mas não quer parar com a sua brincadeira Ai que confusão, que malcriação, tem que lavar o pé, mas você só a mão Ai ai menino bonitinho, tome logo seu banho, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá E essa manha logo passará, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá Olha só quanta alegria, termosia já não há Que ri, 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 que lá Quanto mais a gente ri, bem melhor a gente está, que ri, que ri, que ri, que ri, que ri, que lá Olha só quanta alegria, termosia já não há Aqui no Circuito de Sucessos, meu amigo, que prazer ter você aqui no Circuito, finalmente Eu que agradeço né, pelo convite, e eu posso dar um recadinho também? Pode, a vontade, porque o espaço é assim, afinal você dá casa né A gente está seguro a ser oito e meia da manhã aqui na TV aberta Oxe, olha eu falando Na Eco TV né Na Eco TV, oito e meia da manhã com o programa Estação Alegria Com muita alegria, muita diversão, animação Tem a escolinha do Leleco, viu? Que boa né, eu acompanhei gente Muito bacana Musicais, desde já eu quero chamar você pra assistir oito e meia da manhã E agradecer o seu, tipo, tá fornecendo o seu espaço, né, pra gente estar divulgando o programa Estação Alegria E dizer que continuarão em São Paulo na luta Muito bem, tem que trabalhar né Tem, tem sim E é um prazer ter você aqui, sucesso e animar as manhãs da Eco TV A gente fica muito contente né, porque a gente quer mais é que a emissora cresça dia a dia e você soma Isso que é legal Muito bem, somar, estudar, é bom né O título do meu CD, cadê? Não, daqui a pouco a gente vai mostrar, pode ser? Tá, tá bom, pode ser Porque a minha produção tá ali, mas daqui a pouco a gente mostra Ok, porque agora a gente vai pro nosso intervalo Eu e o palhaço Leleco vamos aqui dar um tchau pra vocês Porque daqui a pouquinho a gente volta com novidades Tem Dica da Semana, tem mais musical, tem Juliana Lee Tem o Game dos Homens contra as Mulheres Daqui a pouquinho no Circuito de Sucessos pra vocês